Li, por que é importante eu saber qual é a composição dos ovos? Porque o ovo, ele contribui com dois ingredientes basicamente na sua receita de massa de bolo. Dois ingredientes, líquido que é a água, que está presente na nossa clara. 70% da clara do ovo é água. Ou seja, muitas vezes a gente tem algumas receitas que não vai muito líquido, como leite, suco, mas vai mais clara de ovo. Você já pegou alguma receita que está escrito assim? Quatro ovos inteiros e duas gemas. Ou quatro ovos e duas claras. Ou quatro claras em neve e duas gemas. Isso acontece exatamente para rolar esse equilíbrio na sua massa de bolo. Porque o ovo, ele é dividido nessas duas estruturas. A clara com 70% de água e a gema com 11% de gordura. Ou seja, cada uma tem uma função extremamente diferente na sua massa, porém extremamente importante. E é importante você saber isso sim, para você conseguir trabalhar com a estrutura desse ingrediente na sua massa de caseirinha. Certo? Então, toda vez que sua receita pedir mais clara do que gema, significa que essa receita muito provavelmente vai ter menos líquidos, porque ela está contando muito com o líquido da clara. E toda vez que a sua receita pedir gemas a mais, dois ovos e duas gemas, é porque ela está contando com a gordura e a coagulação dessa gema na massa. E com certeza essa receita vai ter menos óleo ou menos manteiga, ou até menos farinha, porque a gema também ajuda na coagulação, depois que a sua massa vai ao fogo e cozinha no forno. Certo?